Fala seus pingolos, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e... Tamo aqui quebrado. Quebrado não, né? O viagem teve um probleminha. Normal, natural. Estourou o filtro de óleo. Muita pressão. Nossa senhora. Muita pressão de óleo. Eu não esperei esquentar, estourou. Mostrar pra vocês como ficou. Pera aí. É a esposa, tá vendo? Atenção. É novo no canal? Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nossa senhora. Vai dar trabalho pra limpar. Se vai, cara. Nossa, se liga. Todo... Fazou óleo pra tu que lado. Vocês não tem noção. Cheio de óleo, filho. Cheio de óleo. Mas, quem tem amigo tem tudo. Eu tenho a parceria com o Beto da Hiperbriu. E ele me deu esse desengraxante. Deixa eu limpar a mão aqui. Ele me deu esse desengraxante. Pra poder... Poder tirar esse óleo. Tá aqui, ó. Um da Sandete 955. E nós vamos testar hoje. Mostrando pra vocês. Limpando aquele cofre. Claro que eu não vou fazer aqui dentro do condomínio. Porque o washcar ainda não tá pronto lá embaixo. Antes era aqui, mas era lá embaixo. E bora pro óleo e... Chegar até na oficina, pelo menos. Deus me livre, né? Dureza. Bora. Olha pra você ter uma noção. Olha aqui, cara. Poça de óleo aqui no coletor. Ah, tem até uma pocinha aqui. Eu só tô tirando o excesso. E vamos trocar, né? Aqui, o cidadão que aconteceu ali, ó. Não sei se vai dar pra vocês enxergar aqui, ó. Estourou. Vamos ver se a gente consegue arrancar ele na mão. Eu acho que não. Vamos ver aqui. Aguenta a mão aí. Já volto. Quirozene? Não, não. Ó. Sandete, cara. Não, isso aqui é o Zé. Não é, quer o Zé. É possível. Desengraxante. Tá fedor de Guilherme, que tá mal, filha da puta. Não, isso é top. Deixa eu ver. Sandete. Vamos ver. Vamos testar. Será que ele falou que pode carcar o pau ali. Carcar coisa sem medo. Sem medo de ser feliz. Da hora, daqui a pouco a gente vê o resultado. Bora. Come on. O que você acha disso? Ah, não vai dar bom. Esquece. Não. Isso aqui. É burro. É. O dono é burro. É burro. Fala. Uma anta, né? É uma anta, não é? Vamos falar um. Vamos falar um, gente. Ó. Vai, vai, vai. Dá um pincel. Ó. Carlinho, você não sabe fazer isso aí. Carlinho. O Beto falou que é pra jogar. Você não sabe fazer isso aí. Isso, passa. Isso. No sovaco, no sovaco, no sovaco. Mistura com a cerveja, é legal. Tem álcool aí dentro? Lava o que não usa. Lava o que não usa. Aqui, vira. Então, anda pra baixo. Rapaz. Um pouco de limão também. Manda o André Amorim pra ficar. Tá fazendo nada, né? Tá fazendo nada. O que você fala? Você é burro. O que eu falo? O que eu falo? O seu carro é uma bosta. Não, o carro não é. O carro não tem culpa do dono que tem, né, mano? Não, não. Eu falei que é... É. Ai, ai. André Amorim, fala o seguinte. Eu já falei pra você. Guarda ele esse restinho de ano. Ano que vem você volta. Errado ele não tá, né? Mas o Beto deu isso aqui e falou que vai funcionar. Hã? O que você tá fazendo? Merda nenhuma. Pode buscar a salgrosa, camara. Não, eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô jogando o produto, igual o Beto falou, que é pra jogar o produto. Olha isso. Pô, não estraga a cerveja com porcaria, não. Olha aí, ó. Olha lá, olha. Ele tá feio mesmo. Estraga a cerveja. Pô, vai buscar logo a cerveja. Não faz isso. Não, vai mijar não. Sossega. Vou jogar aí? Vamos mijar, galera. Tá precisando do sal grosso. Tá precisando. Tá precisando. Não, eu quero gastar sal com isso aqui também, você é louco. Você é louco. O meu garçom é que é igual o sal, tá ligado? Só dá pra lá, cara. Para de filmar e terminar essa bosta fedoreta. Que essa merda aí tá fedendo essa porra desse carro. É, vai chamar a polícia. Vai aí. Bom, rapidinho. Passaram-se alguns dias. E começou a chover pra caramba. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou o motor do pé de pano. E, mano, ficou limpo pra caralho. Falou. Ficou limpo pra caralho, mano. Dá manhada. Só usando o produto que a Hyperbill deu. Tirou toda aquela crosta de óleo do carro, cara. Passamos aqui no... Ô, meu Deus, no capô. Não tem uma marca. Até o câmbio ali, ó. Ficou limpinho, mano. Só com o produto e a VAP. Ó, chegou a tirar até a tinta. O produto é bom. O produto é bom. Ele amoleceu a tinta. Mas ele não agride a pintura do carro. Isso aqui é tinta spray que nós passamos. Isso que é o mais da hora, mano. Bom, agora vamos ver o que a gente vai arrumar pro carro. O carro começou a fumar demais. A gente suspeita que seja anel. Então, provavelmente vou ter que abrir o motor de novo. É a vida, migui. Ó, aqui, ó. Vou mandar fazer mais pra vocês aí, ó. Alô, RS. Tamo aqui. Demorou? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Compartilha com os amigos. Já se inscreve no canal. E ativa o sininho. Bora pra mais. Tá aí, pê-pano. Cheio de óleo. Hyperbill. Salvando nossa vida. Beleza? Tchau, obrigado. Obrigado.